Você decidiu que vai aprender inglês, mas tá naquela de Puts, eu não sei nem por onde que eu começo. Então, fica ligadinho aqui comigo, porque esse vídeo foi feito especialmente pra você. Então, nesse vídeo aqui, eu começo a te trazer 100 frases super comuns que vão ajudar você a dar os primeiros passos no inglês. Vamos lá? Vamos começar então com o Olá, tudo bem? Oi, como você está? Oi, como você está? Como você está? Eu estou bem! Eu estou bem! Eu estou boa. Eu estou muito bom! Eu estou bem, eu não estou bem. Bem, não estão bem! Not so good. What's up? What's up? Not much. Not much. How is it going? How is it going? I'm doing well. I'm doing well. I'm good. I'm good. Not great. Not great. Not bad. Not bad. I'm so sorry to hear that. I'm so sorry to hear that. Where are you from? Where are you from? I'm from Brazil. I'm from Brazil. What's your name? What's your name? My name is Leo. My name is Leo. I'm Leo. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? is Simon. How many children do you have? I have two kids. How many children do you have? Do you have any siblings? I have one brother and one sister. Are you pregnant? Are you pregnant? When is the baby due? E antes que eu exploda a sua cabeça com mais informação nova, eu vou dar uma pausa por aqui, mas se inscreve aqui no canal e vem comigo na parte 2 desse vídeo que ainda tem muito mais por vir. Te vejo lá!